A proposta de emenda à Constituição que aumenta o fundo de participação dos municípios representa 7,4 bilhões a mais as administrações municipais. O compromisso de parlamentares com os prefeitos era de que a matéria seria apreciada durante os trabalhos desta semana. No entanto, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal encerrou os trabalhos sem votar a proposta. O texto era o quarto item da pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal desta quarta-feira, 11 de junho. A sessão foi cancelada por falta de quórum. O gabinete do presidente da Comissão, Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, disse que a pauta para as próximas semanas ainda vai ser definida com a Secretaria da Comissão. Assim, existe a possibilidade de modificação da pauta e da ordem das matérias. Na Câmara, a votação do relatório pela Comissão Especial ficou para o dia 2 de junho. Mesmo com a frustração da não apreciação da matéria, o Movimento Municipalista e a Confederação Nacional de Municípios aguardam a votação antes do período eleitoral. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto